Montanha-Russa Vivo dias intensos, contos e direitos, quando parou pra reparar Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão Na tua mão Na tua mão Na tua mão Olhando filme de terror, roubei um disco voador, em que maneiras de te encontrar? É bang, jump, baguafela, ou no olho de candela, aquarela doce água do mar Dissolvi meus pensamentos, em vários pigmentos, e te convido pra dançar Caminhar na luz da passarela, lá na de asa delta Voar no céu da sua boca Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração Menina bonita quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração Menina bonita quando eu toquei na tua mão Amém?